Vamos lá minha gente, estamos de volta com o programa da comunidade e agora você que está do outro lado presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos e na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip porque aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado Márcia. 11 horas 38 minutos. Vamos trazer informações da região metropolitana de Manaus, especificamente de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros da capital, onde familiares procuram por nove pessoas desaparecidas na zona rural do município desde o ano passado. Os detalhes a gente acompanha na reportagem de Jackson Salvaterra. Lucas Marques de Souza, 18 anos, e Ivanildo Marques dos Santos, de 39, estão desaparecidos há mais de dois meses nas matas de Presidente Figueiredo. A família esteve na delegacia para registrar o desaparecimento dos dois. Eles saíram para levar um grupo de sete pessoas em botes de alumínio que supostamente iriam explorar um garimpo clandestino na região. Alguns barqueiros já fizeram uma busca pessoal lá no local onde eles foram deixados, não localizou nenhum vestígio deles. A equipe da SEMAS, da Secretaria do Meio Ambiente aqui, também fez uma busca lá, juntamente com o pessoal da Rebil, da Reserva Batumã, também não encontraram nenhum vestígio. Uma mulher de 18 anos também está entre o grupo. E apesar do longo tempo que ela está desaparecida, o tio ainda tem esperança de encontrá-la viva. Aí a gente está assim, esperando que eles tenham vida, mas do que a gente está vendo, por os tempos que eles estão para lá sofrendo, né? O último contato que a família teve com os barqueiros desaparecidos foi em novembro do ano passado. As nove pessoas desaparecidas moravam aqui na comunidade do Rumo Certo. E de acordo com informações da família, eles pegaram aquele canal de garapé e desceram em direção ao Pitinga, onde de lá foram explorar um garimpo clandestino. Uma operação envolvendo órgão de segurança está sendo montada para fazer buscas na área. Veja só que situação. Desde novembro, um grupo formado por nove pessoas, entre elas dois barqueiros, que são esses que aparecem aqui na tela, nas imagens, nas fotografias que o Jackson conseguiu para a gente, uma mulher de 18 anos e o restante garimpeiros que procuravam explorar algum tipo de minério, que a gente imagina que seja ouro, em uma determinada área na reserva do Pitinga. Agora, é interessante a gente chamar a atenção, Márcia Lasmar, porque essa é uma área complicada, mas muito complicada de navegação. Quando a gente fala de navegação, não estou falando só de navegar em barco, mas de navegação, de orientação. De se orientar, porque dentro do Lago de Balbina existe uma enorme quantidade de ilhas, e uma muito parecida com a outra e de fácil, aliás, de muita dificuldade de orientação. E isso pode ter sido um dos fatores que levou essas pessoas a se perderem. A outra, veja bem, a área de minério nessa região que a gente mostrou aqui é bastante complicada, porque de um lado a gente tem a reserva do Pitinga, de outro, a gente tem o Lago de Balbina, e do outro, nós temos os limites das terras indígenas, o Aimeri e a Troari. Portanto, é muito comum, por exemplo, garimpeiros se encontrarem com grupos de índios em garimpos clandestinos nessa região. E, na maior parte das vezes, esse encontro não é nada amistoso, porque grupos indígenas, no momento em que encontram garimpeiros dentro de terra indígena, geralmente tem conflito. Então, a gente está aqui fazendo suposições. Eu conheço a área e é por isso que eu estou falando exatamente sobre isso. Não é a primeira vez que pessoas se perdem nessa área do Lago de Balbina. Não é a primeira vez que isso acontece. O Rumo Certo é uma comunidade estabelecida nessa região do lago, nessa região inundada ali do Lago de Balbina. E é interessante a gente dizer ainda que é uma área que, de um lado, está a reserva do Pitinga e do outro, terras indígenas, o Aimeri e a Troari. O que traz para a gente essa ideia, mas também pode ser uma outra situação, Márcia. E a situação é a seguinte, encontraram a área de garimpo e lá estão fazendo a lavra da terra esse período todo. Afinal de contas, não é nada rápido que se chegue um dia e que se volte em um outro. A gente espera que seja isso, né, Amaral? Que nada de grave tenha acontecido e que eles não tenham sido ali vítimas de nenhum tipo de violência. Mas o que me causa estranheza é que o Jackson Salvaterra traz para a gente as informações de que vai ter uma operação de busca. Dois meses depois, né, já era para ter sido feitas essas buscas antes, já era para antes essas pessoas terem sido procuradas com essa operação, que tem helicóptero, tem busca por água, busca por terra. Então tudo isso tinha que ter acontecido antes, porque se Deus quiser, eles estão bem e estão fazendo ali a extração lá no campo onde eles estão. Mas e se não for? E se eles estiverem perdidos realmente, estiverem com fome, com sede? Como é que fica esse tempo todo, depois de dois meses aí, fazendo todo esse trabalho? Então isso causa muita estranheza, viu, Amaral? Mas, enfim, o que importa é que eles estão fazendo a operação e que vão em busca dessas nove pessoas. São 11 horas e 43 minutos e a gente ainda tem informações de Parintins, né, Amaral? Exatamente. Vamos com o Tadeu de Souza, que traz para a gente os detalhes sobre o golpe da TV a cabo. Um golpe da TV por assinatura. Pelo menos 10 pessoas foram enganadas na ilha por um homem que é procurado pela polícia. Os detalhes com o Tadeu de Souza na tela do Agora. Cerca de 10 pessoas foram vítimas de um golpe que está sendo aplicado aqui em Parintins. A reportagem está na tela do Agora. Uma dona de casa denunciou nesta manhã, na terceira delegacia interativa, um homem que está aplicando golpes na praça comercial de Parintins. Ele está vendendo planos de uma operadora de TV a cabo. Ela aceitou conversar com o programa da comunidade desde que não fosse identificada. Ele foi em casa, fizemos todo o procedimento. Ele cobrou 50 reais, que era para a gente pagar os 50 reais logo de entrada, né, para ele fazer o procedimento. Depois vinha as parcelas no boleto bancário, que era para a gente pagar, né. Foi no nome do meu filho, ele fez tudinho, né, e disse que ia estar lá no outro dia. Se não viesse de tarde, mas que de manhã, passou, já tem mais duas semanas isso, e ele não apareceu. O nome dele é Pedro Paulo, né, ele é branco, alto, magro. O caso já está sendo investigado pelo delegado adjunto de Parintins, Reinaldo Figueira. Do estúdio da TV em Tempo Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Era uma vez os 50 reais. Era uma vez. Eu sinto informar para a mulher que foi enganada que não vai dar em nada. Mas por que eu estou com essa postura tão pessimista? Adora bolas. Roubaram 200 novilhos de uma fazenda em Parintins. Um prejuízo milionário para um fazendeiro, resultado de um trabalho criminoso de uma quadrilha, que age no Baixo Amazonas há pelo menos 6 ou 7 anos, e até hoje a polícia não descobriu. Estão roubando direto motores de barco, barcos inteiros em Parintins, e a polícia não faz nada. Será que a polícia vai atrás desses 50 reais de um estelionatário? Fico me perguntando por isso o pessimismo. Márcia Lasmar. É crime, tem que ir, né? É crime, tem que ir. Então a gente espera que busquem, sim, a responsabilidade dessa pessoa. Mas, como realmente a Maral está dizendo, tem crimes aí com valor, que no final das contas o valor é muito maior, que ainda está sem a devida apuração, ou se estão apurando, não chegou a autoria, que causa preocupação às pessoas de Parintins. A gente não pode se esquecer que esse ano já foi um problema, Tadeu, o senhor já trouxe para a gente execuções, que ainda também não foram aí desvendados os autores, não chegou a autoria dessas pessoas que estavam matando gente lá em Parintins. Então, ou seja, é uma série de problemas que a gente espera que tenham resultado para a prestação de contas, não só da ilha de Parintins, mas para a prestação de contas nossa também, que, afinal de contas, todos os municípios devem ser seguros, né, Maral? Eu não falei isso para a dona de casa se conformar, não. Eu falei isso para pressionar a polícia a trabalhar. O delegado a levantar da cadeira dele lá em Parintins, mobilizar a equipe de investigadores e começar a dar resultado para a população. É isso que é necessário acontecer. Independente se tenha sido um barco, se tenha sido um boi, ou se tenha sido 50 reais resultado de um golpe de um estelionatário, tem que dar resultado. E é isso que a população de Parintins está querendo. Você que está assistindo a gente pelo Canal 22, vou aproveitar para pedir o seu apoio. Se chegar o tal do Pedro Paulo, que com certeza não vai se identificar por esse nome, vendendo, claro, TV aí na sua casa, meu amigo, e cobrando 50 reais de taxa de adesão, chame imediatamente a polícia, porque trata-se de um estelionatário. E se não for, ele vai ter que se explicar. São 11 horas e 47 minutos, vamos em frente com o Agora, o programa da comunidade. Márcia Lasmar. Amaral, a gente vai trazer informações agora de Tefé. Mais de 70 quilos de drogas foram incinerados no interior do estado, lá no município de Tefé. E são as informações que a gente traz agora, na tela do Agora. Coloca aqui. A polícia civil realizou uma incineração de mais de 70 quilos de maconha skunk, dividido em 71 tabletes. Segundo o delegado, a droga foi apreendida em uma operação realizada em 2014, no município de Maranhão. Seguimos a polícia por uma estrada de barro que nos levou até o local da incineração. Chegamos ao laria de um empresário local que cedeu para queimar a droga. Conversamos agora com o delegado que vai falar sobre esse procedimento a partir de agora. Iniciaremos o procedimento de incineração, jogaremos agora os tabletes no fogo e vamos aguardar aqui a sua total destruição. O intuito da Vigilância Sanitária estar participando dessa ação, junto com a delegacia de polícia civil, é para prevenir a saúde das pessoas que estão fazendo essa ação, como a temperatura que tem que estar a fornalha é de mil graus Celsius, para que possa evitar adissipar o cheiro da droga e o equipamento de produção de vidro que as pessoas têm que usar aqui está sendo acompanhado pelo setor de Vigilância Sanitária. Esse é o lugar da droga. Esse é o lugar pegando fogo, sendo destruída. É assim que tem que ser. Pegando fogo e sendo destruída. Porque droga é uma desgraça. Droga destrói a família, perde a estabilidade da família, tira o sossego de pais, de tios, de parentes. Faz com que pessoas de bem virem criminosos, perigosos. É importante a gente dizer isso. Porque o filho da fulano ou do cicrano, que era pessoa aí tranquila, estudava, viciou, virou ladrão, está roubando o celular, está roubando as coisas de dentro de casa para poder sustentar o vício. É isso que é o resultado do entorpecente. Além das prisões que devem ser feitas, isso aqui, tocar fogo e toda droga que tem que ser encontrada e a gente chegar num dia em que não seja mais encontrada droga, porque não exista mais droga. Essa que é a nossa esperança. São 11 horas e 49 minutos. Amaral. Muito bem, Márcia Lasmar. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas antes eu queria pedir ao baixinho que mostrasse para a gente aqui o Buda da TV em Tempo. Mostra ali para a gente ele. Hoje ele veio assistir o programa aqui, nosso motora, está ali, é, celebre, vira de frente para cá, rapaz, para a câmera, isso, dá um tchauzinho agora. Tá bom o programa hoje? Vai. Nosso motora, eu pedi para mostrar, porque ele é muito tranquilo no trânsito, não infringe as leis de trânsito, vem do transporte coletivo, era um motorista exemplar, ganhava presente dos idosos no coletivo que ele dirigia, o 213 que fazia a rota para a Seasa, saía da zona centro-oeste de Manaus e até a zona sul, não é verdade, meu amigo? É verdade, é sério. Querido, era o 213 ou 215? Era o 215, ele está me corrigindo. O 213 também vai para a Seasa, é por isso que eu me confundi. Então, aí, é um motorista exemplar, que nunca deu trabalho e continua não dando. O único trabalho que ele tem é na hora de sair do carro. É esse o trabalho que ele tem. É o único. E eu estou falando disso, Marcia Lasmar, porque, infelizmente, a capital amazonense está vivendo dias de cão no trânsito. E olha que as pessoas estão passando por aquele período bacana de férias que não se tem tanto movimento. Mesmo assim, o estresse é tanto que as pessoas estão se matando. As pessoas estão se matando no trânsito da capital amazonense. Isso a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar que o trânsito, que as nossas avenidas, que as nossas ruas, se transformem em praças de guerra, onde o cidadão se revolta com o outro cidadão, começam a se bater e daqui a pouco estão se matando. E, infelizmente, ontem foi um desses dias, Marcia. Foi isso mesmo, Mara. Ontem à tarde, duas pessoas acabaram mortas por causa de briga no trânsito. E aí a gente vai trazer essa informação da Sara Alencar, e aí eu vou dar um testemunho da minha semana, porque eu também passei um aperreio num estacionamento que não faz ideia. Claro que não acabou em violência, não acabou em agressividade, mas eu vou contar pra você a história depois da matéria da Sara. Vamos colocar aqui. O motociclista Rodrigo Elias morreu durante uma perseguição com um carro no trânsito da zona centro-sul. Segundo testemunhas, os dois discutiram e o carro seguiu em alta velocidade com a intenção de bater para que ele caísse no chão. O pai do Senna vinha muito colado na moto, como se estivesse empurrando a moto. E quando chegou nesse determinado local aqui, ele colidiu com a moto. Com o impacto da colisão, a moto de Rodrigo bateu no carro da frente. Ele não resistiu e morreu no local. Ainda tentei jogar pra faixa da direita, só que aí vinha carro aqui também. Ainda não ia ter como jogar pra cá. Aí eu esperei o impacto. Na hora que eu dei o impacto, eu fui pra frente. Deu? Machucou minha sobrinha aí também. O motorista que causou o acidente fugiu e ainda não foi identificado. E outra discussão no trânsito, na zona norte da capital, causou a morte de um motorista que estava em serviço. Segundo informações da polícia militar, durante uma briga, o motorista de uma picape atirou contra Fábio Júlio Costa, que dirigia a Kombi da empresa que trabalhava. Olha só que situação. A gente traz isso aí porque no trânsito parece que todo mundo está competindo. Todo mundo quer chegar primeiro, ninguém dá a vez pra ninguém. Aí põe a mão pra fora, pergunta o que é. É uma confusão que estressa. E a gente é ser humano, a gente se estressa também. Só que a gente tem que pegar no momento do estresse e ter um minuto de serenidade. Se questionar, será que vale a pena essa briga? Será que vale a pena essa disputa? Qual é a briga que eu tenho que travar? Qual é a luta que eu tenho que lutar na minha trajetória, no meu caminho? É essa uma luta de trânsito? Ou é a luta pra vencer, pra ser uma pessoa melhor? Eu tô contando essa história porque essa semana eu tive uma situação de extremo abuso. Uma confusão danada no shopping aí da cidade. Já tinha rodado três andares atrás de uma vaga e não tinha encontrado. Quando, enfim, eu achei uma vaga, uma mulher parou atrás de mim, botou a mão pra fora e disse eu não vou te dar a vaga. Ela simplesmente fez isso. Eu parei na frente do rapaz que tava saindo, eu falei, a senhora não viu que eu já estava aqui? E ela disse assim, não me interessa, eu não vou sair daqui, eu vou entrar aqui. E discutiu comigo, eu entrei no carro, engoli o sapo, que a minha vontade era não aceitar isso, claro, que a gente, inclusive cheguei em casa aborrecida, contei aqui pro Ivan também, e foi uma situação extremamente estressante pra mim. Eu abri mão da discussão, saí da frente, porque o rapaz que tava tentando sair da vaga já tava buzinando pra nós duas, eu saí da frente e, por incrível que pareça, Amaral, achei uma vaga dois carros depois. Então, você imagina se eu tivesse criado a confusão com ela, engoli um sapo enorme porque fiquei chateado o dia todo, deixei que ela acabasse com o meu dia, porque eu deixei, né, eu me incomodei com a situação do jeito, que eu deixei que ela acabasse com a minha vida, mas eu fiz uma escolha, eu escolhi não bater boca com aquela pessoa. Era uma pessoa que tava no dia dela ruim, no dia dela de estresse e eu fiz uma escolha. Mas foi difícil, viu, Amaral? Foi uma dificuldade que eu tive que enfrentar o dia todo. O trânsito é um lugar onde a gente precisa exercitar a tolerância. E seja no trânsito ou no estacionamento, como a Márcia acabou de dizer aqui, infelizmente, nós temos todos os dias pessoas intolerantes. Márcia, eu mostro o senhor Abdu aqui, que tá aqui, eu mostrei o exemplo do nosso motorista, mas eu vou mostrar o exemplo do senhor Abdu Rao Asch, um dos diretores aqui da TV em Tempo, que dirige tranquilamente, não tá nem aí, numa boa, não é verdade? Eu tenho visto, eu tenho visto ele dirigir e é desse jeito. Agora, observe bem, a intolerância no trânsito é resultado de uma série de fatores que, infelizmente, estão levando as pessoas a terem crises de estresse. O que aconteceu com a Márcia Lasmar? Bacana você ter dado esse exemplo, viu, Márcia? porque já aconteceu inúmeras vezes comigo de estar pronto pra entrar na vaga, eu dou uma paradinha pra quem tá atrás passar, pra eu não atrapalhar ninguém, aquela pessoa vai e entra na vaga. Aí eu olho assim, puxa, quanta educação. Eu começo a rir, Márcia. É sério, eu começo a rir da situação. E por conta disso, você tá pensando que eu me prejudico? De maneira nenhuma. Lá na frente, eu encontro sempre uma vaguinha com o meu nome, muito melhor pra eu estacionar o meu carro. Quem se prejudica é aquela pessoa que, infelizmente, uma hora pra outra vai morrer do coração de tanto estresse, de tanta raiva e de tanta competição. Agora, o que a gente não pode permitir é que o trânsito, que as ruas se tornem praças de guerra como ontem aconteceu. O motorista, não sei por que cargas d'água, mas a polícia vai saber. É interessante eu falar pra esse motorista que pra mim não é mais motorista, é assassino. Pra esse assassino, que violentamente acelerou o carro e bateu contra a motocicleta onde estava um biólogo e fez com que ele perdesse a vida, ele vai ser encontrado pela polícia, é pra isso que tem câmera do CIOPS e é pra isso que trabalha especializada em homicídios e sequestras e em breve, a gente vai estar mostrando ele aqui na tela do Agora, ele precisa rever a posição dele na vida em sociedade, porque ele simplesmente usou o veículo de transporte pra matar uma outra pessoa. E essa é a pior situação, porque a gente não pode dizer nem que estava embriagado, matou, matou por qualquer coisa e isso implica inclusive criminalmente. O outro estava armado e disparou contra a cabeça de um motorista, de uma distribuidora que também era pastor e que estava ali no trânsito fazendo o trabalho dele e que era uma pessoa, segundo as informações da nossa equipe e da própria polícia, uma pessoa de bem, tirou a vida de um pai de família. Esse, infelizmente, é o nosso trânsito. Lembro também, Marcia Lasmar, já que você testemunhou, de uma vez que teve um acidente na Avenida Torquato Tapajós, eu estava a caminho do trabalho e como bom repórter que sou, diminuí a velocidade e encostrei pra ver o que tinha acontecido, pra ver se já tinham chamado socorro, inclusive, pra vítima daquele acidente de trânsito. Aí, rapaz, tinha um outro carro que uns quatro marmanjos dentro que pararam do meu lado, baixaram o vidro muito chateados que estavam com pressa, o trânsito não é lugar pra ter pressa, estavam com pressa e perguntaram se eu era repórter. Aí eu baixei e meu vidro disse, rapaz, não é que eu sou. Mas ficaram muito raivosos comigo, muito raivosos, porque eu estava ali apurando uma situação e interessado em saber o que tinha acontecido, também pra mobilizar o socorro. Ou seja, as pessoas correm, as pessoas têm pressa e na maior parte das vezes, quem tem pressa chega cedo, mas não chega cedo ao destino, chega cedo na cova. 11h58, vamos em frente com o programa da comunidade que sirva de alerta pra todos aqueles que acham que o trânsito é uma praça de guerra. O programa agora vai trazer nesse momento a Márcia Lajma. Tá pronta, claro, pra mais uma dica, um recado especial pra você que tá aí do outro lado, fique atento. Eu sempre tô aqui falando de make-up hair, mas hoje eu não vou falar, hoje eu vou comprovar. Olha aí. Com o estresse do dia a dia, trabalho, estudos, eu comecei a perceber que meu cabelo estava caindo bastante no chuveiro, no travesseiro. Então assistindo TV, eu conheci o make-up hair. Comecei a tomar make-up hair, meu cabelo parou de cair, ficou muito mais forte e com muito brilho. Eu tô muito satisfeita. Viu? E make-up hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar make-up hair. Com apenas uma cápsula ao dia de make-up hair, você vai notar a diferença. Seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai ver a diferença em pouco tempo, viu? E make-up hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não, troca de produto, troca de farmácia. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia. 11h59 na virada do relógio. Eu já vou lhe dar uma boa tarde e dizer que já já depois do intervalo você acompanha mais um Destaque de Polícia na Ronda Policial. Este vem da Zona Oeste da capital e é lamentável porque um vigilante perdeu a vida. Ele foi morto a tiros ao tentar evitar um assalto em um mercadinho na Compensa. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo. Já já volta com muito mais informação e comunidade para você.